No mundo das celebridades foi uma semana marcada por brigas em Carol, Fábio, Assunção com o melhor amigo, a atriz Samara Filippo com o ex-marido. E a Luana Piovani com quem nem precisa dizer, não é? Agora é a hora do giro dos famosos. Ei, Fabiola Raiper e Quila Gimenez, podem beber bastante água porque é hora de falar muito da vida alheia. Olá, queridos amigos, amigos do Brasil inteiro. Oi, Suzana, tudo bem? Tem algo pra contar pra gente? Vou chegar com surpresinha. Surpresinha nada, surpresona. Gente, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. O que a Suzana quer falar é que, na verdade, ela não se chama Suzana. Meu Deus! E foi ela quem confessou, viu? A atriz parabenizou a irmã pelo aniversário e contou que pegou o nome dela sem pedir autorização. É isso mesmo. Se você não entendeu, traduzindo, quem se chama Suzana é a irmã dela. Amores, isso é o máximo. Mas qual é o nome verdadeiro da Suzana Vieira, gente? Na verdade, ela se chama Sônia. É um filme feliz, tá? Olha, eu acho que o nome artístico trouxe sorte, viu? Não. Sorte, né? Ela teve uma carreira de sucesso aí. Agora é o seguinte, a Suzana verdadeira, a irmã, devia pedir de volta pra Sônia o nome, né? Pra ela parar de ser folgada, porque ela não pediu autorização. Ah, se for assim, então eu vou pegar o nome daquele escondido também. É isso, a Sônia. A Sônia fez. Mas não fica bom Sônia Vieira, né? Acho que Suzana fica melhor. Ô, Neymar! O que você tá procurando? Ah, uma recaída com a Bruna, né? Alô, mozão? Me liga, mozão. O Neymar e a Bruna Biancardi estão separados desde novembro. Mas parece que estão se reaproximando. Há quem já fale em reconciliação. Muito feliz. Neymar e Bruna são pais da Mavi, de cinco meses. Recentemente apareceram usando uma pulseira combinando. No maior estilo, somos um casal sim. As peças são de uma marca de luxo francesa. São de ouro amarelo, de 18 quilates. E custam 31 mil reais cada uma. E a novinha vai no chão, novinha vai no chão. E além da mesma pulseira, agora ela embarcou pra Arábia Saudita pra encontrar ele, né? Eu gosto de ex, que o meu ex esteja bem, mas é bem longe. Ela gosta do ex perto dela, né? Ah, mas ela tem os interesses dela também, né, Sheila? Sim! Deu ruim entre Samara Felipo e o ex, Leandrinho. A atriz fez uma denúncia contra ele nas redes sociais. Eu vou contar a minha história. Pela primeira vez, parte dela. Samara contou que os dois compraram uma casa juntos quando resolveram casar, em 2008. Pra me sentir parte daquela compra, eu dei, eu vendi, na verdade, o meu único bem próprio, que era o meu apartamento, aquele sonho que eu realizei. Eu vendi pra dar como parte nessa compra da casa. Ela diz que depositou todo o dinheiro na conta do Leandrinho. Nem me atentei a contratos de compra, venda, negociações. Enquanto ele tava nos Estados Unidos, eu tocava a obra da casa. Só que quando os dois se separaram, cinco anos depois, veio o susto. Eu descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. Samara diz que o ex sempre pagou a pensão das duas filhas, mas que nunca viu o dinheiro da venda da casa em que os dois moravam. Eu tô pedindo nada que não é meu. Eu tô pedindo que é meu de direito. E garantiu que mais vídeos estão por vir. Então essa é a minha história. Eu não vou desistir e calar minha boca pra ficar em paz. Então, depois disso tudo, o Leandrinho veio ao público, soltou uma nota de repúdio, chamando a Samara de mentirosa, dizendo que ela sabia de tudo, que tudo que ela tá dizendo ali é mentira. E aí agora ela tá dizendo que ele está devendo 11 milhões ao todo aí pra ela. Gente, não é qualquer coisa, né? São 11 milhões, é muito dinheiro. Fábio Assunção vai fazer uma dupla participação aqui no Giro hoje. Então para que eu vou descer. O primeiro babado é que o ator teve uma vitória importante na justiça contra o ex-sogro. Eu soube pela internet. Há oito anos, Fábio emprestou um milhão de reais a Luiz Felipe Tavares, pai de Karina Tavares, com quem foi casado por três anos e tem uma filha. Agora, a Justiça de São Paulo determinou a penhora do imóvel do ex-sogro. Assim que for vendido, parte do dinheiro será entregue ao ator. Fecha. O segundo bafão já não é tão legal, não. Eu sou um desastre. Ele se desentendeu com também ator Daniel Vim, num bar em São Paulo. Os dois trocaram socos no meio da rua. Depois, postaram um vídeo com um pedido de desculpa. Mas a gente se gosta e acho que o amigo é isso. Briga, discute, faz as pazes, a vida que segue, entendeu? Desculpa, irmão. Desculpa. Isso aí, pessoal. Mas o Fábio Sonsão tá briguento essa semana, hein? Brigou com o ex-sogro, brigou com o Daniel Alvin. Agora, do Daniel, parece que eles fizeram as pazes, tá tudo bem, né? Estou brigando no meio da rua, gente. Mas duas crianças. Que batalha. Quinta série. Ai, Luana, você não pensa em dar um tempo do Giro dos Famosos, não? Não, não penso. Você tá sempre por aqui, né? Sempre. Nessa semana, Luana falou sobre um assunto delicado. Olha. A decisão de deixar o filho mais velho, Dom, morar no Brasil com o pai, Pedro Scooby. Uma decisão que eu tomei há um ano atrás e que, graças a Deus, eu tive esse ano todo pra me certificar de que estava certo. Vai ser a melhor coisa, que eles têm direito a viver essa fantasia. Depois aproveitou pra alfinetar Scooby, claro. Um sortudo que eu fiz a gentileza de colocar na luz e, por isso, hoje, ele ostenta carros milionários na garagem. Luana estava a caminho de uma audiência em Cascais, cidade onde mora, em Portugal. Eu acabei de tomar oito, oito remédios de estresse. A medida é quatro, né? Tomei oito pra dar uma aliviada, porque vai que eu tenho vontade de arrancar o olho de alguém na audiência. E como a vida da Luana é praticamente um reality show, teve capítulo extra depois que ela saiu do tribunal. Com polêmica, claro. Nesse lugar, eu não levo nem a poeira. Ela foi parar no tribunal porque ela quer falar livremente do Pedro Scooby, que é uma coisa que ela faz, né? E ele não quer deixar. Ele está proibindo ela na justiça. Então, ela foi lá pra tentar derrubar o que ela chama de mordaça. E, nossa, viu que ela xingou a juíza? Gente, ela não só xingou, como ela processou. Ela disse que está chamando os órgãos da Europa de justiça pra poder acabar com essa juíza. Que loucura! Ela está falando mal da juíza na internet, gente. Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL